E hoje tem estreia aqui no Agromais. Começa hoje a coluna de Pedro Camargo Neto, que é produtor rural, doutor em engenharia, foi presidente de entidades de classe do setor rural, como a Sociedade Rural Brasileira e secretário de Produção do Comércio do Ministério da Agricultura. Todas as segundas-feiras ele estará aqui no Agromais. Hoje Pedro Camargo Neto comenta de que forma os produtores rurais estão sendo prejudicados pela falta de uma política eficiente para combater o desmatamento na Amazônia. Desmatamento basicamente ilegal. Basicamente resultado de extração ilegal de madeira, de garimpo, grilo, rouba de terra pública. O governo comprovou seus estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o PRODES, mostrou que de 2019 a 2020 o desmatamento na Amazônia cresceu 9,5%. Isso é, com o Exército lá dentro, Polícia Federal, Polícias Estaduais, Secretarias do Meio Ambiente. Então, demonstra um descontrole. Com o descontrole perdemos a credibilidade. O Brasil perdendo a credibilidade, o produtor rural perdeu a credibilidade também. Então, estamos hoje sujeitos a todas as histórias inventadas, infundadas, críticas. A culpa é da soja, a culpa é do boi, a culpa é do produtor rural. O que não é verdade. O produto rural é cumpridor de seus deveres, legalista, trabalha correto. Quem está desmatando é criminoso. E quem está sendo omisso são os governos, federal, estadual. E o produtor rural não pode pagar por isso. Então, é uma questão de credibilidade. No momento que o Brasil perde credibilidade, o produtor rural perde junto. Isso é o que a gente tem que enfrentar, tem que pressionar, porque o desmatamento tem que ser coibido, tem que ser reduzido. O satélite existe para isso. Hoje, você tem satélite sobrevoando a Amazônia, você sabe o que acontece por hectare. Não tem sentido. Você sabendo o que está acontecendo, sabendo o que está sendo invadida, você tem milhões de hectares nas chamadas áreas não destinadas que estão sendo invadidas. Áreas não destinadas, não. Área destinada é área pública. Se é área pública, é área de todos. É área da sociedade. É a sociedade que tem que decidir o que vai fazer com aquela área. E não ela ser invadida, ser roubada e depois ser regularizada lá mais na frente. É uma questão muito séria que está prejudicando o produtor rural. Nós estamos sendo não só roubados nas terras públicas, como nós estamos sendo prejudicados na nossa imagem, na nossa produto de exportação. É essencial que isso seja enfrentado. Ilegal é ilegal, não tem nada a ver com o produtor.